Precisamos todos, se ele é eleito, hoje ele está no corre e tentando ajudar a nossa comunidade. Como hoje ele está aqui presente, estamos aí prestigiando ele e tentando nos ajudar. O que ele puder fazer por nós, ou seja, pela comunidade, é um abraço. A gente abraça, porque em parte se ele não estiver aqui, não estava acontecendo hoje o que está acontecendo hoje.